A vida que corre em nossas veias merece ser compartilhada. Com apenas uma doação de sangue, você pode salvar até quatro pessoas. Doar sangue é um gesto de solidariedade que multiplica o bem. Procure o hemonúcleo mais próximo e faça a sua doação. Sangue é vida. Compartilhe a vida que existe em você. Apoio Rede Selinalta de Comunicação Apoio Rede Selinalta de Comunicação